Fala galera, bem-vindos a mais um Diário para quem pedala, o seu resumo diário de tudo o que está acontecendo no mundo do ciclismo. Esse final de semana tivemos a disputa da Tour of Flanders, uma das clássicas monumento do calendário do ciclismo, junto com a Paris-Roubaix e a Milan-Saint-Rémo, que já aconteceu e a Paris-Roubaix acontece na semana que vem. Peter Sagan, o atual campeão mundial de ciclismo, conseguiu uma vitória espetacular, deixando para trás grandes nomes do ciclismo como Fabian Cancelara e Sepp Van Mark. Ele atacou na Paterberg, na verdade ele fez um primeiro ataque na Copenberg, que é uma das subidas mais difíceis, deixou boa parte dos seus adversários para trás, e na Paterberg deixou o Sepp Van Mark que estava na sua roda para trás e seguiu sozinho. O Cancelara conseguiu buscar o Sepp Van Mark, mas mesmo os dois revezando, não foram páreo para o Peter Sagan, que realmente está muito forte e conseguiu ganhar escapado. Realmente o Peter Sagan está de parabéns. Falando dessa prova, o Fabian Cancelara, que ficou frustrado, pois é a sua última participação na Tour of Flanders, prova que ele já ganhou três vezes, e ele se despediu da prova com esse segundo lugar, que ele não ficou muito satisfeito, mas apesar disso, ele disse que está bastante tranquilo com a decisão de se aposentar, que ele realmente quer parar quando ele está por cima, ele ainda é competitivo, mas ele realmente está tranquilo com a decisão de abandonar o ciclismo nesse momento que ele ainda está em boa forma. Uma notícia ruim, infelizmente nesse final de semana tivemos o atropelamento de dois ciclistas na ciclofaixa do Lago Sul, aqui em Brasília. Uma mulher que vinha dirigindo um Fiat Strada, alegou que teve um estouro de pneu e ela invadiu a ciclovia e acertou dois ciclistas, um dele quebrou a bacia e o pubis e vai ficar aí 30 dias de cama. A motorista não quis fazer o teste do bafômetro, não portava CNH e tinha mais de R$ 3.500,00 em multas acumuladas em seu veículo. Não é um exemplo de boa motorista, digamos assim. Ela foi multada administrativamente, teve que pagar R$ 3.000,00 e ficou por isso mesmo e os ciclistas vão ficar com o resto do prejuízo. Sobre os lançamentos, ontem tivemos o anúncio da nova Trek Domani, bicicleta que a equipe Trek está utilizando nas clássicas de paralelepípedo. A Domani, que foi a bicicleta que lançou a tecnologia IsoSpeed, que é uma tecnologia que permite que o canote de selim trabalhe aumentando o conforto da bicicleta, lançou a nova bicicleta agora com um ajuste no IsoSpeed, que faz com que a bicicleta tenha 20% a mais ou a menos, 20% ajustáveis nessa complacência vertical do canote de selim e eles também acrescentaram o IsoSpeed na caixa de direção da bicicleta, ou seja, assim como o canote de selim, a caixa de direção e a espiga também trabalham um pouco, aumentando o conforto na frente e atrás da bicicleta. Realmente é um lançamento interessante, eu tenho a oportunidade de utilizar essa bicicleta com a tecnologia IsoSpeed, não a Domani, mas a Madone, que também vem com a tecnologia e é realmente impressionante e acredito que se funcionar da mesma forma, a aplicação dessa tecnologia na frente da bicicleta vai aumentar bastante o conforto. A marca de rodas Zip lançou os modelos 404 e 808 Firecrest para freios a disco, ou seja, as rodas de ciclismo de estrada, agora 404 e 808 da Zip, virão com os freios a disco. Tivemos há duas semanas atrás o lançamento da Envy, que também é uma famosa marca com freios a disco, então como estamos aí na eminência de em 2017 os freios a disco serem de fato realmente integrados ao pelotão profissional, algumas rodas famosas estão lançando as suas opções com freios a disco. Uma mudança no aro que acontece nos freios a disco é que como você não precisa mais fazer o trilho de frenagem, você pode mudar a estrutura do carbono e a construção das rodas tem mudado bastante, o que é bem interessante. Apesar dela ficar mais pesada por conta dos freios a disco, ela compensa um pouco com a leveza que fica o aro, que não precisa ter materiais mais resistentes por conta do trilho de frenagem, então você tem um alívio aí de peso também, então uma coisa acaba compensando um pouco a outra. A 808 é a primeira roda totalmente aero que vai vir com freios a disco, porque a 404, por exemplo, é uma roda mista que você vê até ciclistas utilizando em provas planas, mas também de vez em quando você vê utilizando em provas de montanha. A 808 já é uma roda bem específica para provas onde a aerodinâmica é importante, como contra-relógio, triatlon e tudo. Então é a primeira roda com esse perfil para vir com freios a disco. Bom pessoal, então é isso, aqui um resumo das notícias dos últimos dias, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam em nosso canal para receber todas as atualizações, sigam a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, temos postado bastante coisa para você ficar aí por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do ciclismo. Beleza? Então é isso galera, aquele abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho